Medicina é um chamado, preparação, um compromisso. Se a medicina é o que faz o seu coração bater mais forte, venha para a Univile. Aqui você se prepara para desafios reais da profissão. E quando perceber, estará pronto para escutar o seu coração e o de muitos outros. Medicina Univile. Escute o seu coração. Inscreva-se em univile.br barra vestibular medicina. Obrigado.